Boa tarde, vamos a nossa oração do Salmo 91. O Salmo 91 é um Salmo poderoso para quebrar todo o mal. É um Salmo de proteção de Deus na nossa vida. E eu tenho certeza que esse Salmo vai trazer a bênção para a tua casa, para você e para a tua família. Eu quero orar junto o Salmo 91 com você. Você ore comigo repetindo as palavras ou mesmo mentalmente para que você venha tomar posse de todas as palavras contidas no Salmo 91. Se é a primeira vez que você está chegando aqui nesse canal, nessa oração, seja muito bem-vindo. Eu quero unir a minha fé com a sua, para que a bênção do Senhor esteja sobre você e a tua casa. Amém? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mesmo a esse canal. Eu quero pedir para você já deixar o seu pedido de oração aqui embaixo. Nós vamos orar? Deixe aí nos comentários o seu nome, o nome dos seus familiares para eu orar, e o seu pedido de oração para que depois que eu terminar eu possa orar pela tua família, ligar aqui na terra e ligar no céu também a vitória sobre vocês. Vamos juntos agora orar o Salmo 91. Repete as palavras comigo. Se não puder falar em voz alta, fale na sua mente. Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te confiará. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voe de dia nem da peste que ande na escuridão nem da mortandade que assole ao meio-dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. dela o retirarei e o glorificarei. fartaloei como augura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Oh, Deus, esconde essa pessoa debaixo das tuas asas, livrando, guardando, protegendo de todo o mal, de toda a tentação, da morte, da doença. não deixe, Senhor, nem de dia nem de noite chegar coisas ruins, pois o Senhor é o guarda de Israel. O Senhor não dorme nem dia nem de noite e nem cochila. O Senhor é quem guarda a nossa vida. Então, guarda, Senhor, essa casa, essa família. Não deixe a peste e nem a morte alcançar. Coloca, Senhor, como a menina dos teus olhos, com tanto amor e com tanta proteção, pois nós fazemos do Senhor a nossa fortaleza. O Senhor é o primeiro e nós confiamos em Ti. Então, Pai, guarda a casa também, dá ordem a anjos para guardar, para livrar, para proteger, para não deixar cair, meu Pai, pois nós fazemos do Senhor o nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus. Agora, eu quero orar forte por você. Em nome de Jesus, eu quebro agora todo o poder do mal. Em nome de Jesus, aonde estiver alojado, na mente, no coração, na vida, na casa, na família, no trabalho, pode sair daí agora. Eu repreendo agora todo o mal. Seja desfeito toda obra de feitiçaria. Tudo o que foi lançado na encruzilhada, tudo o que foi lançado no cemitério, lá na pedreira, na cachoeira, na mata virgem, eu repreendo, eu quebro agora todo o poder do mal para destruir vidas, eu repreendo, destruo em nome de Jesus. Seja desfeito sobre o casamento, eu repreendo agora todo o esfriamento no casamento, toda a briga em nome de Jesus vai saindo dessa casa, dessa vida, dessa família, em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo o mal, toda a maldição sobre as mãos, sobre o trabalho dela, seja quebrado agora, eu repreendo todo o mal, toda a doença desse corpo, vai para a cruz agora, todo o mal em nome de Jesus Cristo, saia. Eu repreendo agora todo o mal que trabalha na mente, colocando doenças, eu repreendo depressão, bipolaridade, esquizofrenia, eu repreendo esse mal e ordeno dessa vida em nome de Jesus, saia. Eu repreendo todo o mal em nome de Jesus, sai. Todo o resto sai em nome de Jesus. E aonde você está? Seja agora livre de todo o mal. Respira fundo. Isso. Receba o alívio. Receba agora da parte de Deus a alegria dentro de você. Você é livre agora em nome de Jesus. E se você gosta da oração do Salmo 91, clique aqui embaixo em gostei. Cada vez que você faz isso, você avisa o YouTube que o que você tem recebido é importante para você e que ele pode enviar essa oração para outras pessoas. Se você quiser que essa oração chegue no seu celular, é só se inscrever no canal. Se ainda não é inscrito, a palavra em vermelho aqui embaixo, inscrever-se. depois toda o sininho e a palavra todas. Clique. Eu gostaria que você apertasse para fazer parte dessa oração com a gente do Salmo 91. Amém? Agora, eu quero orar com você a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E você pode orar comigo repetindo as palavras ou na sua mente. Vamos lá, prepare o seu coração para orar junto comigo agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor, nos convença do pecado, do juízo e da justiça para andarmos no seu caminho, para que aqui na terra nós possamos provar um pouquinho do céu, da alegria do Senhor em nós. Então, nos ajude a caminhar a cada dia, não nos deixe faltar nada, mas que todos os dias nós tenhamos para dar, para emprestar o pão nosso de cada dia em casa, nos perdoe pelos nossos falhos, nossos erros, que reconhecemos que somos pecadores e também, Senhor, que nós possamos perdoar aquele que também nos ofende, da mesma forma que o Senhor nos perdoa e amar com o seu amor, Senhor Jesus, como o Senhor nos ensinou, que o Senhor possa nos abençoar todos os dias, nos livrar do mal e não nos deixar errar de novo, que o Senhor nos conduza até o reino dos céus, em nome de Jesus, se você concorda, diga amém, escreve aqui no comentário, amém, quando você escreve no comentário, amém, você está dizendo que assim seja, e quando você ou fala ou escreve, você dá permissão para Deus trabalhar no esse assim seja, que vai ser dessa forma em nome de Jesus, que todo o mal da sua vida seja quebrado na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua mente, no teu coração, que o Senhor envie um anjo para guardar a tua família, para guardar a tua casa, para te livrar de todo o mal, que você possa ser uma bênção do Senhor, tome posse dessa oração, que todas as bênçãos do Salmo 91 estejam sobre você, a sua casa e sua família, por favor, entre em propósito comigo sete dias, em sete dias, ore junto comigo por um propósito firme com Deus, envie também essa oração para sete pessoas, sete pessoas que você sabe que precisa de uma vitória, que precisa de uma bênção, eu tenho certeza que elas vão te agradecer, é só compartilhar e enviar pelo zap, amém? Deus abençoe a tua vida, te guarde, te proteja de todo o mal em nome de Jesus.